Na última sexta-feira o Ministério da Educação voltou atrás da decisão que bloquearia 328,5 milhões de reais do orçamento de universidades públicas em todo o país A Universidade Federal de Sergipe estava entre as instituições que sofreriam com o corte O bloqueio se ele tivesse sido mantido nós teríamos muita dificuldade para fazer a manutenção dos serviços da universidade A gente teria dificuldade em fazer o pagamento das empresas de manutenção predial, de terceirização dos serviços administrativos, segurança Até a conta de energia mesmo a gente teria dificuldade Ainda segundo o pró-reitor, outros bloqueios aconteceram este ano na universidade Esse bloqueio que foi realizado agora no mês de outubro é um pouco diferente daquele que foi realizado no meio do ano Naquela oportunidade eles bloquearam os créditos orçamentários mesmo Eles foram no nosso orçamento e foram retirados os créditos Nesse momento agora eles foram feitos um bloqueio nos limites de empenho Então apesar dos créditos constarem no nosso orçamento a gente era impedido de fazer os empenhos As universidades também sofrem com o congelamento dos recursos Na UFIS, por exemplo, o orçamento atual é o mesmo há 10 anos A gente fez um levantamento dos últimos 10 anos e a gente percebeu que somente na ação de funcionamento Que é essa que a gente mais, que é mais visível para a comunidade A gente não teve aumento real de nem reposição da inflação nos últimos 10 anos Então o orçamento de funcionamento em 2013 ele era na ordem de 66 milhões O orçamento de 2022, 10 anos depois, ele é de 66 milhões Então vamos lá